É nesta área da BR-463, na fronteira com Paraguai, que a Prefeitura de Ponta Porã pretende construir o Porto Seco, que é um depósito de alfândega com o objetivo de reduzir o tempo que as mercadorias para exportação demoram para ser liberadas pela Receita Federal nas aduanas. Este foi o tema principal de um encontro que reuniu prefeitos de municípios próximos à região de fronteira com representantes dos governos estadual e federal e do setor de logística de transportes, além de autoridades paraguaias. Um Porto Seco para a região, para a região da fronteira, sem dúvida nenhuma, troca totalmente o perfil modal e de negócios na fronteira. Nós precisamos atrair esses grandes empresários da logística, do transporte para essa região. Isso é um grande ganho para Dourados, para Ponta Porã. Vai impactar os nossos produtores, esbarateando os custos. Vai ser, assim, de uma importância muito grande para os nossos produtores. A pressa em discutir o assunto é que o Porto Seco é importante na estratégia do setor produtivo em garantir ainda este ano a exportação de commodities, como por exemplo a soja e o milho, através da Ruta Quinta, rodovia que liga Pedro Juan Cabaleiro à cidade de Concepción, onde fica um dos maiores portos do país vizinho, que foi modernizado e colocou esta semana novos terminais em operação. Esta é uma das principais rodovias do Paraguai e é por aqui, agora com a inauguração do Porto de Concepción, que os produtores rurais de Mato Grosso do Sul querem exportar os grãos para chegar até a Europa e os Estados Unidos a um custo mais baixo. O governo do Estado vê essa nova possibilidade logística com a integração Brasil-Mato Grosso do Sul-Paraguai via o Porto de Concepción como uma grande oportunidade para o desenvolvimento da região, da região da fronteira. Estudos mostram que entre 20 e 25 municípios seriam diretamente beneficiados, fora o benefício indireto para o Estado inteiro. Uma ideia que se vem falando há muito tempo. Hoje eu acho que a cidadania entende que é uma das melhores coisas que pode acontecer para a zona de Concepción. Sempre tem uma questão de que acha que é história, que não vai sair, que é comentário. Hoje isso está na consciência das pessoas que vai ser uma coisa certa. A importância dessa iniciativa é fortalecer ainda mais as relações entre o Brasil-Paraguai, tornando o eixo Pontapurã-Concepción um eixo de promotor de desenvolvimento e riqueza para a região. Esperamos que outros gargalos, como por exemplo a aduana, aduanas interligadas, aduanas rápidas, venham a ser complementados a este já processo iniciado e assim a gente consiga trazer progresso, trazer qualidade de vida e trazer mais ganho para toda essa população que vive hoje no entorno de Pontapurã. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí